Após ter recebido alta na quinta-feira, dia 29, a cantora Madonna ainda enfrenta alguns desafios em sua recuperação. Segundo informações do portal TMZ, a artista ainda se encontra debilitada enfrentando momentos de mal-estar. De acordo com o portal Desde que deixou o hospital, Madonna tem sofrido com episódios frequentes de vômitos e continua incapaz de sair da cama. Ela foi internada no sábado, dia 24, devido a uma grave infecção bacteriana. Apesar de ter recebido alta, Madonna não deverá iniciar sua tão aguardada nova turnê.